Você já sentiu que a ansiedade está tomando conta da sua vida? Que a sensação de medo, preocupação e tensão está sempre presente, dificultando a sua paz de espírito? Essas emoções podem ser desgastantes. Mas imagine como seria a sua vida se você pudesse acordar todos os dias com mais leveza, clareza e tranquilidade. Se a sua mente estivesse em paz e o seu coração, finalmente, sossegado. Foi pensando nisso que criamos o e-book Controlando a Ansiedade, um guia prático que revela técnicas eficazes para superar os diferentes tipos de ansiedade, incluindo métodos de respiração, práticas de mindfulness e estratégias comprovadas para transformar seus pensamentos e conquistar uma vida de equilíbrio. Com este e-book, você aprenderá como entender e gerenciar seus pensamentos, eliminar as preocupações excessivas e, o mais importante, como controlar o seu próprio bem-estar. Mas tem mais. Além disso, ao adquirir o Controlando a Ansiedade hoje, você receberá o bônus especial A Felicidade Começa Com Você. Este bônus exclusivo traz um passo a passo para você aprender a cultivar a felicidade de dentro para fora. Sem depender das circunstâncias externas. Por quê? Afinal, a felicidade é uma escolha que começa em você. Não perca esta chance de transformar a sua vida. Diga adeus à ansiedade e dê boas-vindas a uma nova forma de viver, com mais serenidade e propósito. Clique no botão abaixo e comece sua jornada para uma vida mais feliz e equilibrada hoje.